Ainda na região de Rio Preto, a gente tem cidade fazendo o caminho oposto. A Prefeitura de Votoporanga voltou atrás e não vai mais seguir o decreto do Estado na flexibilização do comércio. Carla Esquizato ao vivo conversa com a gente. O que aconteceu? O prefeito João Dado tinha essa postura, ele apostava muito na reabertura da economia e agora voltou atrás. Conta tudo pra gente, Carla. Bom dia e boa semana. Bom dia, Casa Grande. Uma ótima semana pra você e pra todos nós. Exatamente, viu, Casa Grande? O prefeito, então, de Votoporanga, João Dado, ele fez uma coletiva ontem, no domingo, no final da tarde, explicando por que tomou essa decisão. Ele disse que se pautou em números, que os números de casos, que os casos confirmados de coronavírus na cidade e na região, nas cidades ali vizinhas, têm aumentado bastante, isso é preocupante. A taxa de isolamento social também está baixa, em torno de 42%, que foi registrado nos últimos dias. E o mais preocupante, Casa Grande, é a taxa de ocupação nos leitos, principalmente de UTI, está aí acima de 70%. Então, ele fez o contrário do que várias cidades aí estão fazendo por conta do decreto estadual. A partir de hoje, então, vários serviços que estavam funcionando na semana passada, na semana retrasada, como academias, salões de beleza, cultos nas igrejas, isso não pode ter mais. O comércio da cidade, que estava trabalhando aí com meia porta aberta e também pagamento de contas, a partir de hoje, só vai funcionar em esquema de drive-thru e delivery. E ele falou um pouquinho sobre isso na coletiva de ontem. Vamos ver. Votoporanga está onerada por 17 municípios. E, em função disso, nós temos que tomar uma decisão aqui em Votoporanga, que é a metade da população que nós atendemos, dos 200 mil, nós temos 100 mil aqui em Votoporanga, é a metade. É importante que a gente recrudeça o processo de distanciamento social aqui em Votoporanga, que não podemos flexibilizar o nosso comércio, como seria o gosto não só do prefeito, mas de toda a nossa cidade, por conta de um excesso, um exagero de uso da nossa estrutura de saúde, não por Votoporanga só, não, lotadamente pela região. E isso fez com que a responsabilidade caísse só sobre o Votoporanga. Nós estamos, portanto, tomando uma atitude responsável junto com a nossa Secretaria de Saúde e junto com todas aquelas entidades que participaram dessas reuniões, dessa reunião que teve aqui, histórica. Nunca tivemos uma reunião com todos os atores da assistência pública, da saúde pública em Votoporanga, que foi o caso, além dos secretários do Estado que compõem o Comitê de Crise. Votoporanga está hoje com 61 casos confirmados da Covid-19 e 5 mortes, viu, Casa Grande? Esses casos, são vários casos que também estão vindo de outras cidades, e isso está preocupando a saúde, por quê? Vários desses casos estão sendo atendidos pela saúde ali do município, por isso, também essa taxa está muito alta com relação à ocupação dos leitos. Uma outra novidade que foi publicada no decreto é que, a partir de hoje, quem for flagrado sem a máscara nas ruas pode receber uma multa. Como que vai ser feito? Os fiscais, se flagrarem, então, a pessoa sem máscara, eles vão oferecer uma máscara a essa pessoa. Primeiro vai ser a orientação. Se essa pessoa não aceitar a máscara, ela pode ser multada aí, e o valor inicial dessa multa é de R$ 276,00. Então, pode ser até muito maior, dependendo do caso. Por isso que é importante, então, que as pessoas cumpram essa determinação e, pelo menos, usem as máscaras ali na cidade, não é, Casa Grande? É, Carla, na verdade, o ideal, o mundo perfeito seria que as pessoas tivessem consciência e sequer precisassem existir multa, né? Mas, infelizmente, é uma minoria, mas ainda tem gente que insiste em desrespeitar as normas. Vamos torcer para que todo mundo realmente respeite, para que a gente consiga reverter tudo isso, para que todo mundo consiga reabrir a economia de uma maneira responsável e de uma maneira organizada. Vamos torcer para isso. Obrigado, viu, Carla, pelas informações.